E São Sebastião do Paraíso registrou o primeiro caso suspeito do novo coronavírus. A paciente já está em quarentena, conforme divulgado pelo secretário municipal de saúde, Vandilson Bissego. Veja. Sobre o caso suspeito de coronavírus, noticiado recentemente, vem informar toda a população que a Secretaria de Saúde já tomou todas as providências cabíveis, realizando a notificação, coletamos material e hoje a pessoa encontra-se em quarentena. Não há motivo de alarme, pois foram sintomas gripais de pessoa que veio de países da Europa.